Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje é dia 10 de agosto de 2022, é uma quarta-feira de noite e aí eu vim fazer um vídeo pra vocês sobre o meu cabelo, porque antes eu tava com tinta, eu mesma tava pintando em casa em tinta só que chegou num momento que eu não tava mais conseguindo deixar uma cor legal, uma cor bacana que eu gosto daí a minha cabeleireira Elisa fez milagre com esse meu cabelo aqui, ele ficou assim e até eu ganhei bastante elogio dela no sentido de que o cabelo não estragou, porque ele tava com o efeito da tinta e tudo mais então assim ele não tá, ele tá bem cuidado mas assim, o que que acontece? Como eu moro numa cidade que tem muita umidade, por exemplo, agora tá chovendo, tá? eu seco ele com um secador, geralmente eu deixo ele secar assim naturalmente pra não agredir tanto e eu não sou muito adepta a chapinha mas contudo, depois que eu fiz as luzes, o cabelo ele dá uma boa ressecada, tá? isso é fato, o cabelo deu uma boa ressecada, eu mal termino de lavar ele e ele já fica com a sensação já de seco eu tô usando esse aqui de shampoo de nutrição da Euseve e esse condicionador aqui da Pantene assim, o shampoo que eu posso dizer pra vocês, não é o meu favorito da vida mas a L'Oreal eu gosto bastante dos shampoos deles, tá? e esse aqui eu peguei pra testar o de nutrição pela primeira vez mas esse condicionador, ele é um condicionador, esse aqui sim, ele é um condicionador de bambu ele é que tá salvando a questão desse meu loiro porque eu vou lavar o meu cabelo, daí ele fica extremamente ressecado tá, ó, vocês tão vendo agora aqui como eu tô pegando ele fica bem ressecado e aí eu coloco esse shampoo de bambu pra deixar uns minutinhos do condicionador, o cabelo desmaia, sério ele é, nossa, ele é muito maravilhoso e só o shampoo realmente da Pantene, ele não funciona muito bem pra mim é uma pena porque a minha irmã que tem cabelo longo e ela cuida dos cabelos dela ela usa os shampoos da Pantene e funciona super bem daí, pra esse cabelo não ficar tão armado amanhã eu uso a touca à noite mas se eu não fizer a chapinha agora esse cabelo vai tá muito armado, entendeu? ele vai tá assim, ó, armadíssimo vai tá assim, horrível esse cabelo então, eu vou pegar, vou fazer a chapinha pra dar uma boa baixada nele que daí o resultado dele fica bem bonito até como se tu tivesse realmente feito uma progressiva e tal ó e aí, o que que eu vou fazer agora pras próximas vezes desse cabelo porque o branco, ele começa uma das primeiras coisas que começa a aparecer pra mim já é o cabelo branco e bem aqui na frente daí eu e a Elisa que é o máximo ela vai fazer o retoque da onde tá branco mas ela não vai fazer em todo o cabelo pra não danificar, sabe? e aí eu quero ver com ela se a gente começa a fazer mais hidratação e tudo mais pra mim não pra mim tentar recuperar esse cabelo eu tô fazendo bastante hidratação em casa tô usando bastante óleo tô usando óleo de babosa óleo de babosa não estou usando a babosa mesmo fiz uma hidratação e assim, eu tô sentindo a diferença nele claro que eu quero comprar um shampoozinho melhor um shampoo profissional mesmo, sim pra tá usando, pra ficar um resultado mais bacana ó mas se eu faço a chapinha eu já tenho um resultado muito melhor do que usando só a touca só que eu sei que se eu ficar usando chapinha demais toda essa hidratação todo esse cuidado aqui que eu tô tendo com esse cabelo que vai pelo beleléu, tá gente? vai pelo beleléu então assim ó eu vou tentar ver o que que eu posso fazer pra dar uma melhorada pra dar uma baixada aqui nesse cabelo eu pensei em fazer uma uma um botox que o pessoal fala muito que eu acho que é mais ou menos a mesma eu acho que é a mesma coisa que que é alisar o cabelo, tá? o pessoal só bota esse nome mais bonito e tal pra ver se pelo menos eu dou uma baixada nele e aí de manhã eu já consigo sair com ele bacaninha sem perder muito tempo pra arrumar porque se eu tivesse que fazer chapinha amanhã de manhã ainda na hora de eu sair que eu gosto de fazer o meu skincare tomar meu cafezinho de manhã e tudo mais gente, eu perco muito tempo de verdade eu perco bastante tempo então estou tocando o fiche aqui quero mostrar pra vocês o resultado eu tô com muito cabelinho novo, sabe? muito cabelo novo mas assim a oxigenada é oxigenada, meu amor se você nunca tá pintando esse cabelo e tá vendo e tá tentando pegar coragem pra pintar depois que tu fizer o seu cabelo dificilmente ele vai ficar um cabelo saudável, sabe? ele estraga bastante o processo de luzes ele é muito ele é muito agressivo claro que se tu fizer com um bom profissional que nem a Elisa que ela recuperou meu cabelo tá recuperando agora de novo e tal é uma outra situação mas eu, por exemplo até chegar nela até eu tive ótimas as minhas últimas duas cabeleireiras foram excelentes que foi a Jaque Jaque, se tu tiver assistindo um super beijo pra ti a Jaque é de canoas só que infelizmente como agora eu tô morando aqui em Nova Petrópolis e na Jaque pra mim é bem difícil sabe? eu gostaria de ir na Jaque porque agora ela tá tipo fazendo o Botox no cabelo da minha irmã e ela também é uma excelente profissional e aí a Elisa aqui em Nova Petrópolis que tá fazendo agora as minhas luzes mas olha como o cabelo muda o cabelo já fica outra história, né? eu tenho muito medo de fazer o tal do Botox e tal e deixar o cabelo muito ósseo estão vendo? e aí deixar o cabelo muito escorrido porque eu não gosto desse efeito de cabelo escorrido sabe? e vocês veem só um pouquinho que eu passo quase nada chapinha eu nem faço direito como tem que fazer ele já melhora bastante e esses olhinhos aqui eles ajudam a cuidar principalmente as pontas eu sempre dou um pump esse aqui é os óleos indianos do Boticário gosto de dar uma aquecida porque daí dá o perfume do óleo mesmo ele ativa e aí tu vem e aplica só nas pontinhas aí gente esse cabelo pra amanhã ele já tá assim ó ele tá muito pronto sabe? isso que é uma coisa que facilita tipo bastante assim sabe? então esse foi o vídeo de hoje se puderem me sigam lá no Instagram que lá eu tento postar coisas diferentes obrigada por quem me assistiu até aqui se chegou até aqui já se inscreve no canal que aqui a gente tem vídeo todos os dias conta pra mim se você também tem cabelo com uses conte as suas dificuldades aí e tudo mais compartilhe o que que vocês fazem pra cuidar do cabelo porque eu vou dizer pra mim é muito mais fácil cuidar da pele do que cuidar do cabelo sério cabelo olha eu apanho pra cuidar mas quando eu me dedico até que o resultado fica bem bom agora eu falando com vocês aqui eu já fiquei bem satisfeita de ter parado pra cuidar desse cabelo porque se não gente se eu não fizesse essa manilha tá desce então eu desejo que vocês tenham de abençoado cheio de coisas boas na família e no trabalho porque também é super importante um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau